Bateria da Piafania Na percussão, Néio de Jesus Faz um barulho para os brasileiros aí Na sanfona, Jarlê Tio Bateria da Piafania Tio Bateria da Piafania Tio Bateria da Piafania Só que a gente não poderia deixar de fazer uma homenagem a todos os mineiros Tio Bateria da Piafania 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 Tio Bateria da Piafania